Chorei calado, mas não é sinal de fraqueza Mas pelo ponto de vista, até podia ser Eu fiz da gratidão a minha maior riqueza Nunca acreditar em mim, eu fui e fiz acontecer o impossível Mas aí tá tranquilão, os restos aqui do free Sinceramente agora eu vou te desenegrir Tô sem ataque, tá suave Freestyle que é louco, mas nem vou animar a vibe Você tá de braço cruzado Freestyle que é louco, você vai levar um cruzador Mas aí tá tranquilão, aqui não deixo pra depois É o dofre, é o pouco merda o dois Mas aí, aqui você tá tirando Freestyle que é louco, o caixa tá se elevando Aí, você tem mal cara de rato Ratatui, sinceramente tudo é só rima no flu É o cabelo de cogumelo, cê acredita? Vim pra mostrar que cogumelo verde serve pra tirar sua vida Se é que ser que a gente vai tomar Que eu faço punchline, certamente você não vai aguentar Tá sem ataque, rima que vai na labucha Bezerra da Silvia, eu vi que a fumaça subiu pra cuca Aê, sabe, cê não tem Eu faço punchline, certamente já convém Truta, que eu faço, cê tá até de correntão Só que eu faço verso, certamente, nessa improvisação Cê sabe que essa é a rinha O talento é proporcional à corrente Olha o tamanho dele e olha o da minha Aê, família, vocês escutaram as imas, certo? Aê, quem gostou das imas do caixa baixa faz muito barulho Quem gostou das imas de Brenos, faz de barulho Brenos 1x0, certo família, terminou com essa Aê, família, a dois, a três Aê, família, a dois, a três Aê, família, a dois, a três Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? Sangue! E o que vocês vão ver? Sangue! Cê dá um cruzado, Brenos mata, cê tá aí enterrado Sabe, eu faço verso, prova que eu sou freestyleiro Dá um cruzado, seu caminho eu cruzo Do verso uso e abuso, cê prova que vale menos de um cruzeiro Já que eu faço punch mano, vou manter O nível certamente, essa daqui eu vou exercer Eu faço verso, cê sabe mano, que eu sigo Certamente insano, você disse que Na verdade não disse que Cê era um cara que treinava, que tava bom Sabe que você é um demente Só que eu vim pra ser ideologia de Kevin Levin E pra porrada, hoje você não serve nem pra absorvente Né meu mano, falar de absorvente Porque vai sair sangrando, aí tá tranquilão Cê vai ter uma resposta Porque sinceramente cê provou que é um bota Falou da minha corrente, aqui você só some Até coloquei pra dentro da camisa, senão a inveja consome Aí cê vai ficar louco, sinceramente cê teve Agora tem um troco, falou de Kevin Levin e é o dom JP falou dele, tudo é pra ele, não deu bom Aí você também, cê só vai perder Sinceramente agora eu voltei pra te bater Falou que eu tava estudando a rima elástica Estudar não é estudar, estudar é ter prática Tu mesmo família aí Por ordem de rima certo Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho Quem quer terceiro grita sangue Sangue Vem com o mestre Acha abaixo é com o mestre Acha abaixo é com o mestre Tá branco não, nem vou triscar Ouro, cê não vai virar Cê não sabe nem dialogar Vira ouso Verso tiro tesouro Que vira ouro Mas eu faço verso Essa cena assimila Você não vira ouro Cê vira pedra Brenos ganha com folkratos Porque eu tirei a medusa da mochila Comum Quer falar de mochila sendo que você é um Aí cê tá tirando tudo daqui não mano Quem tá atenta a falar difícil acaba se engasando Os comentários dizem quando eu tiro a mochila eu rimo bem Só que eu demonstro que seu verso aqui não vai além Porém o Breno se mata do seu sangue não sai ileso Então hoje eu vim pra mostrar o que acontece quando o Rock Lee solta o peso Oooooooooooo Ei, 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 ei Mas ai, nós é maloqueiro de favela e nós não assobra Rock Lee solta o peso, maloca vem e rouba Rooaaa 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 Rooaa 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 Ele não me roubou Cê não tá estreito Eu roubei você antes cê não se lembrou Só tomou que é seu por direito Certo? Se eu fosse você eu não falaria Nada por isso a rima que eu mando é uma reveria Rooaa Free style que é louco pra hype Hoje não tem simpatia Falou de comentário Olha só vagabundo Se eu ligasse pra comentário Eu ia brigar com todo mundo Rooaa Mano Não tem nada a ver brigar com todo mundo Tranquilo Que eu faço o verso sabe que aqui Eu já desmerilho Briga cê perde O flow é doce Eu sou verdadeiro Por isso que pro flow doce cê perde pro Brenos Pois hoje eu to brigadeiro Rooaa Ae família agora tem valsagem Não quero um bordar Ai 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 Meuu Ae caminhão Ordem de rima família Cê não é louco Camila Muito barulho pra GAH Com essa batalha família Por ordem de rima, quem gostou das rimas do caixa baixa faz muito barulho Quem gostou das rimas de frenos faz muito barulho Caixa baixa, próxima fase, família